A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada nas religiões cristãs que relembam a crucificação e a morte de Jesus Cristo e celebram a sua ressurreição. Eu tenho o prazer de estar conectado agora no Ver Mais com o Padre Joel Sávio. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, Padre. Boa tarde a todos vocês, uma alegria poder estar nessa tarde aí com o programa Ver Mais. Um abraço. A alegria é nossa e é justamente para evidenciar qual o verdadeiro significado da Páscoa. Para nós cristãos, é a celebração da ressurreição de Cristo. Nós recordamos nessa Semana Santa, uma semana bastante importante, e que recordamos desde a morte de Cristo na cruz até a sua ressurreição, e por isso a Páscoa é esse sinal de ressurreição, de vida nova, que nós sempre temos que ter presente dentro da nossa existência. Para nós cristãos, para todos os cristãos, Páscoa é vida nova, celebração da vida nova. E por que ela acontece com uma data móvel sempre, Padre? O calendário religioso, ele se baseia mais pela experiência do passado, e a gente conta muito pela contagem de luas. Então, o carnaval é móvel, porque o carnaval sempre antecede os 40 dias antes da Páscoa, e que ele conta a partir das luas. Então, nós estamos entrando agora numa fase nova da Lua, e a partir dessa fase nova, há uma explosão da primavera no Espírito Norte, para nós aqui é o outono, e por isso o calendário, desde o calendário judaico até o calendário cristão, ele conta essa terceira passagem da Lua como um momento da Páscoa. Sim. Agora, quais os elementos, quais os símbolos da Páscoa que é sempre evidenciado? Então, enquanto igreja, nós temos momentos diferentes. Por exemplo, na quinta-feira, que foi ontem, nós celebramos a instituição da Eucaristia, a última ceia de Jesus. Então, a ceia é um elemento que às vezes a gente celebra em casa, celebra a festa, celebra a ceia. Eu vi que antes tinha aí uma demonstração de como montar uma mesa bonita de ceia, e ela é recordada graças a celebração de quinta-feira, a instituição da Eucaristia, onde na ceia Jesus se entrega como corpo e sangue para nós. Na sexta-feira, o sinal máximo é a cruz, ou seja, é a morte de Cristo, mas acima disso, a cruz como sinal de redenção, por isso nós trazemos no peito ou em casa, alguns lugares que recordam a cruz. No sábado, nós celebramos a ressurreição, já ao final do dia, no começo da noite, a celebração da luz, que é a recordação, por isso nós temos as velas, também na Páscoa se usa as velas como recordação dessa luz, dessa ressurreição, dessa vida nova. E no domingo de Páscoa, quando nós celebramos o momento principal, é que nós celebramos a vida nova, e aí entra elementos como, por exemplo, o doce, a gente lembra do chocolate, então trazer a doçura da vida, a doçura das coisas boas, e os sinais remotos, que é o caso da fertilidade, e aí entra o coelho como um desses elementos. Mas dentro da liturgia, nós usamos a Páscoa como, principalmente, a ressurreição de Cristo, como principal elemento, então Cristo ressuscitado. Nós estávamos com o coelhinho Poa, que fofura no ver mais, para representar essa questão da fertilidade, vida nova, que o padre bem falou no domingo. Agora, quais os ritos, você falou, né, nessa sexta-feira, sábado e domingo, para os cristãos, nós falamos dos elementos antes, mas os ritos, o que temos? Então, o rito, nós chamamos de trido pascal, é uma celebração que dura três dias. Então, começa na quinta-feira, com a instituição da Eucaristia, aí muitos lugares viram à noite em vigília, em adoração eucarística, aqui, onde nós estamos, por exemplo, nós vamos fazer até a meia-noite, depois, outro dia de manhã, e vamos até o meio-dia de sexta-feira. No caso, hoje, até o meio-dia, nós fomos com a vigília. Depois, à tarde, às 15 horas, nós temos a celebração da paixão, é um momento alto, é um momento mais importante, onde nós recordamos os momentos finais da vida de Jesus, a sua paixão e morte. Ainda na noite, nós tínhamos, por tradição, fazemos a procissão do Senhor morto, mas esse ano, por conta da pandemia, nós não vamos fazer, nós vamos ter ritos diferentes, ou a leitura da Via Sacra, ou o momento como que uma vigília pelo corpo morto de Cristo, então é mais tradicional, não é tanto litúrgico, mas é mais tradicional. E no sábado é o momento mais importante, o momento em que nós celebramos a ressurreição, por isso, a celebração do Fogo Novo, o sábado da ressurreição, e domingo, a páscoa. Ah, então. Eu ia perguntar para ti, esse isolamento social, por conta da pandemia, atrapalha, né, essas celebrações? E muito, atrapalha muito, porque são celebrações que nós temos uma participação muito grande de pessoas, e por conta da pandemia, muitas pessoas têm medo, têm receio, especialmente as pessoas de mais idade, que participam bem nesses momentos, então eles estão bastante receosos em participar das igrejas. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais nos ajudaram muito, hoje nós temos aí as paróquias, a maioria delas com bons equipamentos, boas transmissões, e por isso as pessoas, mesmo em casa, podem acompanhar as celebrações. Não é igual, mas já dá esse alento de participação. Padre, não sim. E a gente vai continuar celebrando. Eu ia dizer para te mandar uma mensagem aos nossos, eu acabei te interrompendo, né, mas as redes sociais realmente vieram para ajudar bastante, a gente até evidenciou no nosso programa durante essa semana no Ver Mais, né, e eu queria que você deixasse uma mensagem bem bonita aos nossos telespectadores, pode ser? Pode. Eu quero convidar, então, a todos a celebrarem do jeito que puderem, se for em casa, se for na comunidade, mas não deixar de celebrar a Páscoa. É importante fazer o agrado com os doces, com os presentes, mas, acima de tudo, celebrar a fé. Então, a minha mensagem é que possamos, todos nós, nesse tempo de pandemia, rezar pelas pessoas que estão sofrendo, pelas famílias que estão indo para a cruz com Cristo, nesse sofrimento dessa pandemia, e, é claro, também celebrar a ressurreição, a vida nova, que nós vamos conseguir chegar, sim, nesse momento. Então, pedimos a Deus que abençoe as nossas famílias, e que possamos celebrar bem a nossa Páscoa. Tá bom, padre. Muito obrigada. Feliz Páscoa. Beijo no seu coração. Obrigada. Pra vocês também. Um grande abraço. Valeu.